Uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar cumpriu hoje 15 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba. A ação buscou atingir locais mapeados depois de investigações que começaram em agosto desse ano. A Polícia Civil, a partir da Delegacia de Pinhais, deflagrou a operação Tentado. Essa operação consiste no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão definidos pelo juízo local. Essa operação contou com o apoio de nove delegacias de Polícia Civil da região metropolitana de Curitiba, bem como com seis equipes da Polícia Militar. Durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, substâncias entorpecentes como cocaína e maconha foram apreendidas, além disso, uma certa quantidade em dinheiro e 180 maços de cigarro paraguaio. Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia e mais de uma dezena de celulares foram apreendidos.